E a igreja estava toda iluminada Muita gente convidada E eu também fui para ver E eu sabia a tristeza que sentia Porque mesmo nesse dia casava a mulher amada E ela chegava acompanhada de um padrinho Que a levava ao seu destino que eu nunca imaginei E por momentos se vê toda a ilusão Que aquele anel de meio pode já perder meu coração E a saída da igreja iluminada Ela estava já casada A mulher que eu adorei Entre vivas de parentes e amigos E acerquei-me a desejar-lhe que sejas muito feliz E aconteceu que ela nem sequer pensara Ver ali aquela cara e não soube o que dizer E foi chorando sem notar que o seu pranto De vestido e amolhando ao chorar de amor por mim E aí 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 Pensou que ela nem sequer pensara Ver ali aquela cara e não soube o que dizer E foi chorando sem notar que o seu pranto Seu vestido ia molhando ao chorar de amor por mim